Atena Nessa obscura profecia Eu sou um cavaleiro de prata Você não tem chance nenhuma Vai atrás da cena Ela precisa de você Não vamos desistir Corrente de Andrômeda Meteoro de Negadu Vamos nessa Omerado Dragão Uma Negra Cavaleiros de Ouro São mais velozes e poderosos Do que qualquer cavaleiro de prata Ou de bronze Deixa eu te mostrar uma coisinha Saori precisa morrer Cápsula do poder Eu posso muito bem me cuidar Mas a Saori e meus amigos Me mostraram que existe outro mundo lá fora Onde eu posso ser o que eu quiser Desde que eu nunca desista Você confia em mim? Sim Eu posso te mostrar uma coisinha Enquanto o poder do que eu quero Eu posso te mostrar uma coisinha Eu posso te mostrar uma coisinha Eu posso te mostrar uma coisinha Obrigado.